Vem me salvar, vem me salvar. Alguém salvando ali, na moral. Onde que ele tá? Acabei de achar, dentro do bagulho aqui, ó. Aze maria, noito! Bahia na perda! É isso aí, pô. Galera, eu comprei um Glade pra botar aqui, ó. Cheiro de limão, porque o peido, mano. O peido parece que eu comi urubu durante a semana, tá ligado? Aí eu peguei esse Glade e botei aqui. Pô, que gatinho. Mãe, com essa aleatória, mano, nada a ver, velho. Nada a ver, irmão. O chifo... É o quê? Ó, cara, lá em cima do morro, lá, ó. Aze maria! Tem mais um, tem mais um, tropa, tem mais um ali, ó. Tem mais um, caralho, clima isso, filha da p... Ah, não, filha da p... A bala não saiu! Tá miado, mata, alguém me levanta. Babababa, babababana! Olha, olha! Não é assim o bagulho, viado? Vai, se... É isso, viado! Vai, desgrama! Ih, pá, viado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho